Faz três noites Que pro norte relampeia Asa branca Ouvindo o ronco do trovão Já bateu asas E voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora Vou voltar na plantação Já bateu asas E voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora Vou cuidar da plantação A seca fez eu desertar da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou Demanda a chuva Desse sertão sofredor Sertão da rua E essa é a dos homens Trabalhador Demanda a chuva Desse sertão sofredor Sertão da rua E essa é a dos homens Trabalhador